Um assunto falado, chamado farinha entra em pauta, todo mundo já tem um julgamento pra fazer, né? Coitado da farinha de trigo, é sempre julgada. É o ingrediente principal de muitas receitas. E aí muita gente diz, é porque não é opção saudável ou não. Calma, se você não abre mão da farinha de trigo, é possível sim fazer com que ela seja mais aliada da nossa saúde. Quando a gente pensa em farinha, já imagina em farinha de trigo. Tem também a de mandioca, a de milho, geralmente usadas em receitas de pães, bolos e biscoitos. Mas existem vários outros tipos de farinhas saudáveis pra quem quer melhorar a dieta ou quem tem intolerância ao glúten. Pra quem tem intolerância ao glúten, a gente tem que tirar a farinha de trigo, a de centeio, a de cevada e a de aveia. A de aveia, não por ela ter glúten nela, mas os galpões onde são armazenados a aveia, são também armazenados farinhas que são fontes de glúten. Então quando for trocar pela farinha de aveia, observar se é uma farinha de aveia sem glúten, que são em galpões que não são armazenados fontes de farinhas com glúten. Se a compra das farinhas for a granel, o valor pode ser encontrado a partir de 10 reais. E pode variar dependendo da quantidade, mas tem a opção pra quem achar que o preço vai pesar no bolso. Tem várias opções, é porque às vezes a gente só vai no supermercado e não tem essa oportunidade de conhecer outras alternativas. Mas no mercado existem várias opções pra comprar a granel, pra não precisar levar um quilo pra casa e ver como é que vai ser o sabor. Então você pode comprar um pouquinho de cada e ir experimentando como é que fica melhor. Tem a opção da gente fazer em casa também. Por exemplo, a farinha de amêndoas, dá pra gente fazer em casa. Dá pra gente comprar as amêndoas, a gente deixa elas de molho. Depois, no outro dia, torra no forno e tritura, por exemplo, no próprio liquidificador. A farinha de aveia, dá pra gente comprar aveia em flocos, também triturar em casa e fazer uma farinha caseira. A farinha de linhaça, do mesmo jeito, dá pra gente só triturar. Lembrar da farinha de linhaça armazenar sempre num potezinho escuro, porque ela oxida com a presença de luz. Então tem vários tipos de farinhas que dá pra gente fazer em casa. E a famosa farinha de trigo industrializada, tão presente em pães, bolos e biscoitos, não é a opção mais indicada pra quem busca uma alimentação mais saudável não, viu? A farinha de trigo, o problema é porque ela passa por um processo de refinamento que acontece tanto a perda das fibras, como a perda dos nutrientes. Então o ideal é que a gente troque por farinhas que tenham um teor de fibra maior e por não ter sido tão processada que ela preserva ainda os micronutrientes, né? Como vitaminas e minerais. Então a gente sugere trocar por farinha de aveia, farinha de coco, farinha de amêndoa. Tem farinha de panko, que serve pra farofas, pra empanados. Tem farinhas funcionais, como farinha de berinjela, farinha de banana verde, farinha de feijão branco, que a gente tem poderes nutricionais com ela pra diminuir a absorção de carboidratos, a farinha de maracujá pra melhorar no aspecto intestinal. Então, por exemplo, pra uma receita que você já tem, uma receita tradicional da sua casa, dá pra você trocar a farinha de trigo pela farinha de trigo integral. Se a textura você acha que não vai ficar tão legal, pelo menos tentar fazer meio a meio, metade farinha de trigo, metade farinha de trigo integral. Pra receitas, pra bolos, por exemplo, a maioria, fazendo a troca pela farinha de aveia, por exemplo, não muda em nada o resultado final e muda muito o teor nutricional daquela receita. Então, eliminar as farinhas brancas e refinadas. Mas dá pra gente manter, por exemplo, a farinha de trigo, escolhendo, por exemplo, a versão integral dela mesma. Que vende em qualquer supermercado, em loja de produtos naturais, que é vendida a granel, não é difícil de achar, não. Aqui a gente tem alguns exemplos de farinhas que podem ser substituídas pela farinha de trigo, que são opções mais saudáveis, não é, Manoela? Exatamente. Aqui, ó, coloquei, por exemplo, a farinha de coco, que casa super bem pra receitas doces, de bolos, panquecas de banana. Então, ó, você vê que ela tem um teor de fibras maior. E essa lembrança do sabor doce, então, orna muito bem com receita doce. Aqui a farinha de amêndoa, então, bolos tradicionais, dá pra gente trocar e fazer um bolo low carb, por exemplo, reduzindo o carboidrato, trocando por uma farinha fonte de gorduras, né, que são fontes de gorduras boas. Aqui a farinha de panko, que dá pra gente usar, por exemplo, pra fazer farofas, dá pra empanar, né, fazer um frango empanado. Ao invés de usar farinha de trigo, usa uma farinha de panko, que a gente aumenta o teor de fibras. Aqui a farinha de aveia, então, pra bolos, tortas, dá super certo fazer a troca, a textura fica muito semelhante. Qual dessas seria usadas em farofa, por exemplo? Farofa, eu gosto da farinha de panko. Farinha de panko funciona super bem pra farofas. E também tem aqui, por exemplo, a farinha de amendoim. Então, numa vitamina, onde é acostumada a usar, por exemplo, uma farinha láctea, troca pela farinha de amendoim torrada, que fica um saborzinho bem gostoso, e é um teor de fibra bom, aumenta a gordura boa, aumenta a qualidade nutricional dessa vitamina. Dá pra ter como aliada, né? Só saber fazer as escolhas certas, usar... A palavra da vida, gente, é equilíbrio, não é? Com equilíbrio dá pra gente saborear, o dia comer assim, depois substituir um pouquinho, e a gente vai conseguindo organizar a nossa alimentação. Vamos organizar um outro aspecto também da nossa vida. Sabe quando...